Olá, pessoal! Bom dia para vocês, meus queridos, amados alunos, professor Gilvan, professor de matemática. Vem comigo para mais uma solução. Olha lá! Essa questão é a questão 22, que está na página 644. Você que está olhando essa questão e está com preguiça de ler, vem comigo aqui. Olha só no finalzinho. O que ele quer, na realidade? Ele quer a equação da reta que passa pelo ponto AB. O que está lá em cima é uma historinha que você pode ler na sua casa aí tranquilamente. Então, se ele quer a equação da reta de AB, basta você pegar as coordenadas de A e as coordenadas de B. Está aqui, ó. Peguei as coordenadas de A, 5 e 4, e as coordenadas de B, 15 e 8. Para a gente determinar a equação da reta, tem várias maneiras, né? Agora, se eu fosse perguntar para vocês, vocês queriam resolver desta forma aqui, né? Então, vamos resolver pela forma de determinante, tá? Lembrando, pessoal, a primeira coluna é a coluna de X, segunda coluna é a coluna de Y, e a terceira você completa com 1, 1, 1. Tudo bem? Professor, o que você aplicou aí? Eu apliquei o teorema de Sari, isso mesmo, o Sari lá do segundo ano. Você vai repetir as duas primeiras colunas à direita da terceira. A partir daí, nós vamos multiplicar a diagonal principal versus a secundária. Vem comigo aí, ó. X vezes 4 vezes 1, 4X. O próximo, Y vezes 1 vezes 15, 15Y. E o próximo, 1 vezes 5 vezes 8, 40. Tudo bem? Essa é a diagonal principal. Vamos fazer a secundária? Lembrando que a secundária começa com negativo, hein, pessoal? Não vai esquecer disso. Abre o parente, multiplica. 15 vezes 4 vai dar 60. 8 vezes 1 vezes X, 8X. 1 vezes 5 vezes Y, 5Y, né? Lembrando, hein, não vai esquecer de igualar a zero. Toda equação da reta, sempre você iguala a zero. Aqui, ó, chegou nessa fase do jogo, você vai juntar os termos que são semelhantes, ou seja, X com X. Então vai ficar 4 menos, não vai esquecer do sinal, hein, menos 8. Menos 4, porque sinal é diferente, subtrai e dá o sinal do maior. Outro, 15. 15 é semelhante a quem? A 5Y, hein? Então, fazendo essa subtração, vai ficar 10 positivo. E o outro, 40 menos 60 vai dar menos 20. Tudo isso igual a zero. Acabou a questão? Basicamente acabou. Aí você olha lá para as alternativas e pensa, Professor, está errado, porque não tem nenhuma solução. Calma, meu aluno, vem aqui comigo. Você percebe que todos eles são divisíveis por 2? Então você vai dividir por menos 2. Por que menos 2? Porque nas suas alternativas ali, todas as respostas são positivas aqui. Então, multiplicando por menos 2 vai ficar 2X. Por menos 2 vai ficar menos 5Y. Por menos 2 vai ficar mais 10. Tudo isso igual a zero. Agora, perceba. Olha lá na questão. É a alternativa B, pessoal. Valeu? Qualquer dúvida, pergunte aí. Um forte abraço. Tchau. Tchau.